Como contribuir para um ambiente saudável no mundo corporativo? Como impactar os gestores e construir um novo cenário para melhorar a saúde do trabalhador? Com o objetivo de fazer com que as organizações enxergassem saúde como valor e que o conceito de qualidade de vida fosse melhor percebido no ambiente corporativo, em abril de 1995, os fundadores e um grupo de profissionais assinam a ata de criação da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, a BQV, em São Paulo. Essa união de mais de duas décadas tem o propósito de inspirar vidas com saúde e bem-estar e marca a atuação da BQV ao longo da história. A BQV é pioneira no Brasil em promover e criar ações que estimulam a sustentabilidade dos programas de qualidade de vida em ambientes corporativos. O Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida, promovido pela BQV, reúne anualmente profissionais de todo o país, como pesquisadores, médicos e grandes especialistas no tema. Com uma programação composta por cursos, palestras e workshops e convidados internacionais, o evento promove o intercâmbio de conhecimento entre os participantes que atuam em empresas privadas e públicas. Diretores, gerentes, gestores de pessoas, líderes, consultores e coordenadores das áreas de qualidade de vida, saúde e recursos humanos são beneficiados com este grande acontecimento do setor. A associação realiza o tradicional Encontro Mensal, um evento esperado pelos profissionais do setor, onde são debatidos temas relevantes e atuais com a participação de especialistas. Uma grande oportunidade de interação e troca de experiências. Com o objetivo de estimular e promover o reconhecimento público de empresas que possuem práticas de excelência e obtêm êxito na melhoria da saúde, bem-estar e qualidade de vida dos seus profissionais, a BQV promove anualmente o Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, PNQV. Considerada a mais importante e tradicional premiação deste segmento no Brasil, o PNQV já reconheceu mais de 90 organizações nacionais e multinacionais. Possui os conceitos fundamentados no modelo de excelência da gestão da Fundação Nacional de Qualidade, FNQ, adaptados aos programas de qualidade de vida e ao modelo de ambiente de trabalho saudável da Organização Mundial da Saúde, OMS. Inovação e Educação Sempre à frente de novas oportunidades para expandir seu propósito, a BQV criou o curso de pós-graduação MBA em gestão de programas de promoção de saúde nas organizações, em parceria com o Centro Universitário São Camilo. Iniciativa e visão de futuro na criação pioneira de um serviço educacional para formar profissionais cada vez mais procurados no mercado. Com conteúdo e atividades práticas, o MBA habilita os profissionais para atuar de maneira eficaz, tanto na implementação como na gestão da promoção de saúde em qualquer ambiente de negócio. Por meio do Certificado Profissional em Qualidade de Vida, CPQV, os profissionais do setor podem ter a chancela da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Os profissionais são avaliados por um comitê que irá pontuar suas atuações em programas de qualidade de vida, formação acadêmica, experiência profissional e educação continuada. Profissionais de diferentes formações podem ter o CPQV e o reconhecimento nacional de sua atuação profissional no setor. Ao longo dos anos, a ABQV obteve êxito no seu trabalho, abrindo fronteiras com parcerias internacionais. A ABQV é parceira da IAWHP, Associação Internacional de Promoção da Saúde no Ambiente de Trabalho, a entidade global que atua na promoção da saúde no trabalho e visa aprimorar os programas de qualidade de vida das empresas. A ABQV representa a América Latina no júri do Global Healthy Workplace Awards, a premiação internacional que reconhece e elege os melhores programas globais de promoção da saúde no ambiente de trabalho, de acordo com o modelo de ambiente de trabalho saudável estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. A ABQV é a única entidade no Brasil que representa o World Kindness Movement, um movimento mundial que reúne mais de 28 nações para criar um mundo mais gentil. São muitas conquistas, sempre a favor do reconhecimento da saúde e do bem-estar do trabalhador. A Associação Brasileira de Qualidade de Vida acredita em uma atuação comprometida e sustentável. A ABQV é a voz, apoio e o agente facilitador para que as organizações possam criar e sustentar um ambiente favorável com foco no desenvolvimento do principal ator que promove o crescimento da organização, o trabalhador. Venha fazer parte desta história e conte com a ABQV para fazer a diferença e contribuir de maneira significativa com este legado de inspirar vidas com saúde e bem-estar.